Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia Nesse vídeo eu trago pra vocês algumas opções de perfumes que você pode usar como assinatura mas que não são assim tão comuns, dificilmente você vai encontrar outra pessoa usando um perfume parecido você vai ficar exclusivo, exclusiva, a maioria aqui gente, a gente não pede gênero aqui no canal, não existe gênero dá pra usar meninos e meninas à vontade, eu espero que vocês gostem não se esqueçam que esse vídeo está naquela lista de vídeos que vocês tem que dar like e escrever lá embaixo já dei o like e fazer o comentário, vai entrar pra ganhar cupom e concorrer ao perfume então não se esqueçam, façam isso já, já dê o like e aí já comentem já dei o like, comentem depois quantas vezes vocês quiserem, o que vocês quiserem porém, já dei o like, é uma vez só, tá bom? vai ganhar o cupom só no que está escrito, já dei o like, tá certo? vamos lá então são perfumes aqui, contratipos, assinaturas que não podem ser caras gente porque nós estamos vivendo num momento complicado então assinaturas exclusivas de perfumes BBB, inclusive um importado tem aqui e que é pra ajudar todos os gostos e todos os bolsos aí gente, eu quero ajudar muito, vamos ver se eu consigo depois retornem aí nos comentários, tá bom? vou começar aleatoriamente por exemplo, o Valentino Viegas, eu trouxe aqui o Nascer das Flores esse perfume maravilhoso que já é assim, sabe, pra você mostrar, sabe, já energia, alegria logo de manhã às vezes a gente vai passar um dia meio complicado e ele serve como uma assinatura linda perfumão, gostoso olha gente, não tenho o que falar todos eles têm vídeo no canal eu acredito que sim todos eles têm vídeo no canal deem uma olhadinha pra saber os detalhes senão esse aqui vai ficar muito comprido a primeira dica que eu estou dando o Valentino Viegas, o Nascer das Flores contratipo de um Louis Vuitton elegantérrimo e serve como uma assinatura que você com certeza não vai encontrar muitas pessoas usando não vai ser uma coisa bem exclusiva bem elegante fresca ai que gostoso gente muito bom dei uma olhadinha no vídeo um outro que é um dos meus preferidos da casa gente, ele é diferente ele é contratipo de um Tom Ford esse aqui já precisa ser assim ou o ambiente está climatizado ou uma época um pouquinho mais fresca e eu amo esse perfume gente, eu amo é um dos meus preferidos realmente é pra assinatura que é o Rose Amer de Adele aqui ele é contratipo do café Rosé ou Rose Café de Tom Ford eu tenho uma paixão por esse perfume olha o quanto que eu já usei dele gente ele é muito gostoso tem elegância tem exclusividade mas olha assim gente olha é muito difícil você encontrar outra pessoa que tem um parecido e ele envelopa a gente numa elegância tem vídeo dê uma olhadinha aí também que olha gente, muito bom muito bom qualidade Adele também não preciso nem comentar um outro que é assim inclusive é o que eu estou usando agora que é o Lamusson de Ohana Kameala esse daqui é um frasco grande não precisa comprar um frasco grande né gente e ele faz as vezes daquela linha Hermès dos Anjardin esse é o Anjardin après Lamusson então depois daquelas chuvas que dá lá e você sente aquele jardim que foi é gente é incrível a gente se transporta a gente se transporta é demais esse cheirinho dê uma olhadinha no vídeo senão eu vou começar a falar tudo de novo aqui e agora não é pra isso gente é muito gostoso olha o frescor que sobe que assinatura linda deem uma olhadinha lá no vídeo e vejam gente olha dificilmente você vai encontrar alguém com um perfume assim vai ser exclusivo pra você vai ser exclusivo realmente tá aqui ó dica muito linda o da Parfum eu escolhi eu acho que vocês até já estão acostumados eu falar dele que é o White totalmente compartilhável que faz as vezes de um Lalique que também é exclusivo no mundo dos importados quase ninguém tem a Parfum trouxe pra gente é o White mesmo ele se chama White é aqui e ele tem é uma saída cítrica é com apimentado com uma talcadinha gostoso e eu amo esse perfume gente uma assinatura gostosa adoro olha aqui já usei bastante também lembram que eu levei pra viagem porque eu não consegui ficar sem adoro pra esse calorão perfeito recomendo bastante recomendo bastante um outro que eu tenho aqui que é assim aquele perfume já mais elegante de todos talvez esse seja o entre aspas o mais feminino é que é um clássico de Carolina Herrera e é chique o Klauck chamou de chique tá aqui mas ele é o contratipo do CH de Carolina Herrera aquele perfume que tem aquela aquele couro que envolve o frasco aquele frasco parece um cilindro lembra este aqui da Adel só que mais achatadinho assim ó eu vou pôr a foto pra vocês verem tá então gente este daqui é um contratipo menos doce do que os outros contratipos que eu encontrei e o couro não é tão pesado tem tudo que você precisa do Carolina Herrera aquele CH só que com mais elegância amei este perfume amei este contratipo aqui e olha gente maravilhoso recomendo demais eu recomendo muito qualidade Klauck a gente sabe e tem esse maravilhoso aqui da é quem conhece canal né gente o meu Chance ou Freixe da Primacial tá aqui gente esse aqui é o segundo frasco amamos aqui em casa esse perfume maravilhoso fresco gostoso não é modinha você com certeza vai ser perguntado perguntada que perfume que você tá usando que é tão fresquinho ao mesmo tempo elegante tá aqui gente Chance ou Freixe que pega ali é um chanel aquele chanel mais verdinho ah que delícia gente muito querido aqui em casa quando eu comprei já sabe foi amor amo esse perfume amo aqui em casa amamos ele o marido faz exercício volta e tá cheirando ele ainda então uma assinatura maravilhosa e eu trouxe um importado que dá pra você fazer é ele com uma assinatura da Elizabeth Arden esse daqui eu ganhei é um tititico gente coisa mais linda mas o grande também não está caro não dependendo de onde você compra você consegue com preço às vezes mais em conta que muitos contratipos que nós temos por aí viu que é o Sunflower assinatura elegante tem que ter um certo cuidado nas borrifadas mas ele é um perfume muito elegante tem vídeo dele no canal também gente aqui todos eles menos Elizabeth Arden tem cupom de desconto tem parceria foi assim uma coisa que eu quis mostrar pra vocês que tá muita gente voltando ao trabalho e quer uma assinatura mas não tá podendo usar uma assinatura cara solução gente contratipo contratipo bom se quiserem eu faço a parte 2 porque dá pra fazer muito muito tem muitas dicas coisas excelentes se vocês quiserem faço a parte 2 escrevam aí tá bom todos os cupons estão aí embaixo todos os links estão aí embaixo no primeiro comentário fixado fiquem à vontade espero ter ajudado realmente um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo